Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e notícias da Olimpíada de xadrez. Vamos lá. O Brasil pegou pedreira, pegou a equipe número 1 da Índia. Lógico, nós ganhamos da Inglaterra, essa aqui é mais o quê, né? E depois empatamos com a Ucrânia. A gente está pegando só a nata do xadrez, mas não deu, não deu. Nós perdemos por 3x1 para a equipe da Índia, mas fizemos bonito, hein? Conseguimos dois empates nos dois primeiros tabuleiros. O Sup e o Fir arrancaram o empate lá da equipe número 1 da Índia. Perdemos por 3x1. As meninas ganharam de 4x0 da equipe da Islândia. Olha lá, as meninas vão voltar aí a pegar alguma pedreira na próxima rodada. Mas a partida do dia, a partida que nós vamos analisar hoje é a do Gukeschi. Sim, o Gukeschi estava fazendo um feito incrível. Oito pontos em oito rodadas jogando no primeiro tabuleiro. Para você que talvez não saiba, a Olimpíada dá um prêmio extra. O prêmio de primeiro tabuleiro, o prêmio de segundo tabuleiro, o prêmio para o terceiro tabuleiro mais bem pontuado e o prêmio para o quarto tabuleiro. O Gukeschi está brigando ali pelo ouro no primeiro tabuleiro e está, por enquanto, na frente até do Magnus Carlsen. É mole? Vamos lá, vamos para a partida do Gukeschi. O Gukeschi quem que ele pegou hoje? Pegou pedreira? Pegou o lenhador? Mamediarov. Não é moleza jogar no primeiro tabuleiro, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Você vai curtir o vídeo. Se você não curtiu ainda, não custa nada. É só dedada aí no like, beleza? E se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar as notificações do sininho. Bora lá. O Gukeschi, então, jogou o seu D4. Mamediarov joga D5. E aqui C4. E entramos no glorioso gambito da dama. Aceito, pessoal. Aceito, pessoal. O Mamediarov quis jogar aqui o peão toma peão. O peão toma peão. Deixa eu só arrumar esse layout aqui, ó. Que está pegando um pouquinho. Está pegando um pouquinho aí. Não sei por que cargas d'água. Está pegando um pouquinho de... Bom, está arrumei o layout aqui. Estava cortando um pouquinho o tabuleiro. Eu não sei por que. Vamos lá. O Mamediarov, então, ele aceita. Gambito da dama. Aceito. E4. E5. Cavalo F3. Bispo. Cheque. Defende o chequinho. Troca. Troca. Toma mais um peãozinho. Dama toma peão. Troca. E eles já entram ali. Trocando todas as pecinhas. A6. Bispo toma C4. Cavalo E7. Cavalo C3. B5 manda o Mamediarov. Quer colocar o Bispo na grande diagonal. Bispo P2. E já manda C5. Atacando o Pangaréu. O Gukesh volta o cavalo. E C4. Mamediarov jogando agressivo aqui. Cavalo D4. Cavalo BD6. E nesse momento, o Gukesh manda Rocão. Roque Grande. Partida legal, né? Partida Roque Grande. Sempre uma partida legal. Jogou o Bispo D7. Trocou. Trocou. E agora, Torre D6. Vai querer dobrar aqui em cima do Mamediarov. Bom, Mamediarov e Rocco Grande também. E nesse momento, o Gukesh dobrou. Dobrou a torre. Rei C7. E agora, F4. Já está preparando o E5. Cada lado quer pegar um peão passado, né? Quer conseguir um peão passado. O Mamediarov tem a maioria na aula da Dama. E o Gukesh vai tentar passar um peão na maioria da aula do Rei. Bispo P6. E5. E agora, eles trocam torres. Dessa forma. Trocou. Trocou. E entramos nesse final. Nesse final onde, pequena vantagem para o Gukesh. O Bispo do Gukesh é superior ao Bispo do Mamediarov. Rei D2. O Mamediarov, então, sabendo disso, trata de simplificar. Para garantir o empate. Quem diria em lenhador tentando empatar com um garoto de 16 anos. E toma F6. G toma F6. Rei E3. F5 manda o Mamediarov. Já tirando as casas do cavalo. Dá uma olhada. Bispo F3. Rei C7. Cavalo E2. E agora, cavalo E7. H3. Rei D6. E o Gukesh resolve para cima. G4. Mamediarov aproveita para trocar mais um peão. Essa é a fórmula de bolo. Se você estiver inferior no final, você deve buscar trocar peões. E quem está superior busca trocar peças. Nesse momento, joga Bispo D5. O Mamediarov não quer dar chance para o garoto pegar a iniciativa. Então, toma. Toma. Rei D4. Cavalo B4. Atacou o peão. Se jogar A3, leva um cavalo D3. Pode acontecer. Então, ele preferiu defender com o Pangaré. Cavalo D3 veio da mesma forma. Só que agora, B3. E o peão de A2 está defendido pelo cavalo. Um pouquinho mais segura a situação. Bom, tomou em F4. E agora, cheque. E o que acontece? O Mamediarov joga Rei C6. E oferece empate para o Gukesh. E o Gukesh pega. E por que está empatado aqui? Porque vai tomar esse peãozinho. E agora, provavelmente, o linhador vai tomar ou jogar B4. E se toma Rei, toma C4. E estamos em um final bem empatado de 2 contra 2. Esse final é empatadaço. Por isso, eles aceitaram esse resultado. Mas grande resultado. O Gukesh fazendo bonito. E com isso, como o Mamediarov tem rente maior que o dele. Um dos top players. Um dos melhores do mundo. O Mamediarov, quer dizer. O Gukesh ganha mais um pontinho de rente com esse empate. Subindo 31 pontos na próxima listagem. É mole. Acionou o modo Chuck Norris. Não quer largar. Vamos continuar torcendo pelo esse garoto aí. Que está legal. E pelo Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Não esqueça de acompanhar as notícias nesse canal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.